Olá, Casabranquenses, meu nome é Vânia Pontes, sou psicóloga no Capizum do nosso município. Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns pensamentos e estratégias que vão nos ajudar a preservar nossa saúde mental e emocional no momento que estamos vivendo. A primeira dessas questões é que 24 horas por dia nós estamos recebendo uma enxurrada de informações do Brasil e do mundo a respeito do Covid-19. Então, filtrar essas informações, dosar a nossa procura por essas informações é extremamente importante. Fazemos isso buscando uma vez ao dia nos antenarmos, sabermos como que está o cenário atual e o restante do nosso tempo podemos usar para outras coisas. Dessa forma vamos evitar preocupação excessiva, vamos evitar um estresse constante em busca de novas informações e de mudança de cenário. Vamos lembrar que isso é um processo e como processo as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Então, fazer isso uma vez ao dia significa colocar todo o restante do nosso dia numa outra perspectiva. É extremamente importante também pensarmos que esse momento de isolamento social não é para ser visto como castigo, como uma punição. Algumas pessoas podem internalizar isso como algo extremamente ruim, desagradável e incômodo, sendo que temos que ir na direção ao contrário. Temos que ver o isolamento social não como punição, mas como recompensa, porque o reflexo lá na frente vai ser extremamente positivo para a sociedade. Então, é olharmos como algo empático, coletivo, contributivo, porque é a nossa maneira de, dentro do isolamento social, sermos recompensados num futuro muito próximo. Outra questão que vai ser extremamente importante para algumas pessoas é olhar de uma maneira positiva que não estamos sozinhos, não estamos vivendo solidão ou sensação de abandono. Por que? Usamos no nosso dia a dia ferramentas para conversa, ferramentas que usamos até em excesso, mas que hoje vai nos aproximar das pessoas. As redes sociais, o WhatsApp, celular, videoconferência, todas essas formas de diminuir essa sensação de estar sozinho. Então, vamos continuar no nosso social com as pessoas que estamos acostumadas, mas com ferramentas que a gente tem no dia a dia e que, dessa forma, elas vão nos ajudar. Agora sim, é o momento delas nos ajudarem. Também, vamos pensar que nos tiraram a nossa rotina. É assim que o nosso emocional, é assim que a nossa psique tem visto isso. Não temos mais aquela organização de ir à escola, ao trabalho, eventos sociais, o nosso dia a dia está mudando a partir de agora. Não temos a nossa rotina. Porém, nós temos que colocar tudo isso numa nova perspectiva. Temos, sim, que construir uma rotina enquanto estamos dentro de casa. Colocar aquele propósito que antes nos era mais difícil por falta de tempo. Para aqueles que querem colocar os estudos em dia, para aqueles que são devotos de literatura, que gostam de assistir filmes e séries, que têm projetos que não tinham real tempo para poder colocar em prática. Então, construir novos propósitos, colocar atividades é extremamente importante. Vale lembrar também que o pensamento de que se eu estou em casa, eu não faço nada. Se eu estou na minha casa, eu não estou verdadeiramente produzindo, isso é falso. Temos que realmente construir a ideia que em casa podemos e vamos produzir coisas. Podemos e vamos colocar projetos em dia, pautado no tempo e que seja positivo quando tudo isso terminar. Que a gente possa olhar, fazer um retrospecto depois e ver que esse tempo nos valeu a pena. Aproveitando também que o mais importante agora, pessoal, vamos estreitar os nossos laços. Ficar em casa com os filhos, parceiros e parceiras, aqueles que vivem com os avós. Vamos pensar que é a hora de ressignificar as relações. Um tempo saudável de conversa, de realmente ouvir o outro. Coisa que a gente não tem, às vezes, como fazer no nosso dia a dia. Então o momento é esse. E assim nós vamos acalentar aqueles que estão mais preocupados. Assim nós vamos conseguir passar real informação para os idosos que hoje é o grupo de risco e que estão também preocupados, que estão também desenvolvendo uma certa tensão muito maior que a idade costuma trazer, mas porque a informação para eles é mais difícil. Então temos que trabalhar a nossa paciência, o nosso carinho e a nossa comunicação, principalmente com o grupo de risco. E trazer a todas as pessoas que entendem menos do que está acontecendo, essa sensação de que, sim, nós vamos sair dessa juntos, com estratégias que nos ajudem como sociedade. É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Casa Branquense, estamos todos unidos. Vamos pensar que isso é só uma fase e que é possível, sim, desenvolvermos esse positivismo que já é natural nosso como ser humano, para que possamos, então, lá na frente, vivenciarmos um cenário totalmente diferente e termos muito a agradecer uns aos outros. Um ótimo final de semana para todos vocês e vamos colocar em prática essas ações. Tchau. 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 Tchau.